A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal entregou no dia 11 de novembro o troféu Zeneida Delgado. É a primeira vez que a honraria é oferecida na Casa Legislativa e serviu também para homenagear a assistente social, Zeneida Delgado, que foi um exemplo de vida e atuação em Juiz de Fora para as pessoas com mais de 60 anos. Estamos celebrando, graças a Deus, num período em que a pandemia se arrefece um pouco e também que a população já está imunizada. A nossa primeira solenidade na Câmara Municipal, nós estamos fazendo essa reverência às pessoas idosas. Então, é um momento festivo, celebrativo, é uma solenidade que nos traz muito orgulho de ver as pessoas idosas, aquelas que sobreviveram, porque quantas vidas foram ceifadas, principalmente na terceira idade, que foram os que mais sofreram com a pandemia. Então, agora, nesse momento em que nós podemos celebrar, nós o fazemos aqui na Câmara Municipal, hoje, numa tarde maravilhosa, de reconhecer essas pessoas que contribuíram para a nossa sociedade de Juiz de Fora. Durante anos, fizeram muito para o crescimento da nossa cidade. Então, assim, essa homenagem é a gratidão por tudo que eles fizeram e ainda fazem por nós, Juiz Foranus. A honraria faz parte das comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa e estimula o envelhecimento ativo e colaborativo. Participaram vereadores, representantes da Prefeitura, da Comissão da Pessoa Idosa e o vice-prefeito, Kennedy Oliveira, que já foi presidente da comissão. E a honraria foi entregue a 15 pessoas de diversas categorias, como na cultura, na política, na ação social e no serviço público. Todos foram indicados pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara Municipal. Fiquei sabendo que eu ia receber esse troféu. Eu chorei, mas eu chorei muito. A minha neta estava num outro cômodo ao lado e ela veio correndo. Você está passando mal, o que está acontecendo? Você está chorando. Chorando de alegria, de emoção, de contentamento, de gratidão. Eu divido esse troféu da professora Zeneida para todos nós da imprensa, jornalista, radialista, pessoal que fica atrás das câmaras, cinegrafista. Eu acho que é uma vitória para todos nós, acima de tudo. Ainda mais o troféu da dona professora Zeneida. Muito orgulho, muito obrigado. Nos sentimos muito honrados na tarde deste dia, sendo escolhido pelos nobres representantes do povo, desta Casa do Povo, como um dos 15 homenageados desse troféu. pedindo a Deus que abençoe a todos desse município, do qual hoje me considero cidadão. Olha, para mim é gratificante. Para mim, minha família, meus filhos, minha esposa que está presente, que eles têm me ajudado muito, que me dê essa força, apesar da idade, de continuar trabalhando até hoje. E escolher essas 15 pessoas que a comissão escolheu foi muito importante, porque cada pessoa no seu setor deixou um legado para a nossa cidade. E o objetivo desse troféu, além de homenageá-los por todos os serviços prestados, é também incentivá-los a continuar servindo de exemplo para a sociedade em geral. A lei que instituiu o troféu Zeneida Delgado é de 2018 e foi proposta pela ex-vereadora Ana Rossioli. A Casa do Povo teve a oportunidade de homenagear e abrilhantar 15 pessoas que tiveram trabalhos relevantes na cidade de Juiz de Fora, desde o trabalho mais humilde até o mais elevado. São pessoas idosas que fizeram a sua demonstração de competência, de comprometimento e melhoraram a qualidade de vida da população. Agora, no mês de dezembro, nós vamos estar fazendo a primeira reunião presencial para estar sentindo o calor de todos os membros da reunião. Então, assim, para nós é uma questão de estar na frente da Comissão da Pessoa Idosa da Câmara Municipal é realmente uma gratidão e uma vontade de fazer o melhor para o nosso público idoso. Isso faz parte principalmente do nosso lema, da nossa meta, do nosso plano estratégico, porque o Rio de Fora hoje tem 16% da população com população idosa. É uma cidade acolhedora, que tem qualidade de vida, um clima ameno e que faz com que nós sejamos a terceira maior cidade de população idosa do Brasil.